De acordo com a Lei Complementar Municipal 434-99 Avos, Desenvolvimento Urbano no Município de Porto Alegre, é correto afirmar que o uso e ocupação do solo é definido em função das normas relativas à densificação, regime de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo, que configuram o regime urbanístico. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 50 O uso e ocupação do solo é definido em função das normas relativas à densificação, regime de atividades, dispositivos de controle das edificações e parcelamento do solo, que configuram o regime urbanístico.